Eu não imaginava, quando eu cheguei aqui, que seria tão importante para o que eu sou hoje, sabe? Oi, gente! Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do IEMA da Unidade São Luís Centro. Foi uma experiência totalmente diferente, porque eu estava acostumada com uma cidade pequena. É integral, a gente tinha outras matérias, como as eletivas, e também tinha os clubes, que tinham o clube de Libras, que eu participei. A gente passava tanto tempo e tantas emoções diferentes, que a gente acaba tendo um carinho especial pela escola, por tudo que proporcionou para a gente. Eu sou formada em técnico em meio ambiente, consegui ser aprovada direto do ensino médio na Universidade Federal do Maranhão, no curso de farmácia. Se eu não estivesse indo para cá, não teria as oportunidades que eu tive. Legenda Adriana Zanotto